Pois é, a política pode ser muito divertida, né? E de repente aparece uma cena que nem um diretor do melhor filme de comédia seria capaz de imaginar. Olha isso. Joe Biden foi visitar o Corpo de Bombeiros da Pensilvânia para participar de um memorial sobre os ataques terroristas de 11 de setembro. E aí ele ficou lado a lado com o eleitor de Donald Trump. Biden autografou um boné e brincou com o eleitor. Eu preciso do seu boné. Não estava claro até então se Biden tinha percebido que era um boné da campanha de Trump. Alguém gritou, veste! E Biden respondeu, não vou tão longe. Mas ele foi. Vai entender, né? O presidente americano vestiu o boné da campanha de Donald Trump e arrancou aplausos eufóricos daquela plateia. Ele continuou sorridente e cumprimentou o eleitor de Trump que disse que estava orgulhoso do presidente. E ainda com o boné de Donald Trump na mão, Biden voltou a brincar. Lembrem-se, nada de comer gatos e cachorros. É, o velho Joe não perdeu nem a elegância nem a piada. Lembrou da frase que Trump disse na terça-feira durante o debate. A frase que viralizou quando ele afirmou que imigrantes estavam comendo os cachorros dos americanos. Donald Trump não perde tempo. Pelas redes sociais escreveu, obrigado pelo apoio, Joe. Obrigado.